Aqui estamos, graças a Deus, hoje é dia de TBT, eu trouxe um bem legal Mas vamos falar o tema do TBT primeiro Quem gosta de animais, vocês que estão em casa, que gostam desses mimos, dos pets Senta aí, fica ligadinho que a gente trouxe umas fotinhas bem bacanas pra vocês Legal Nossas e dos famosos É verdade Pra competir Tem nossas também, né? Tem nós, nós fomos participar desse TBT Mais bonitas do que desses famosos ainda Inclusive o meu filho é mais bonito que desse povo aí Também tenho certeza da minha Vamos começar, Totó? Vamos começar pela Rafa A Rafa que tem um turbilhão de cachorro Um canil em casa É um canil literalmente É brincadeira, hein, bicho? Essa foto ainda não estão todos Porque ela tem a pluma, ela tem a brisa, ela tem o Alfredo Gente, ainda tem mais? Ela tem o Zé Balbino Ela tem o Troy Então assim, aí nessa foto eu acho que só tá o Troy, a Luna, o Alfredo e a Brisa Gosta mesmo, né? Essa gosta Essa foto que eu peguei, na verdade eu queria pegar uma mais antiga e uma mais atual Mas eu não consegui, então essa é a de cima é 2018 e a de baixo é 2019 E olha essa fofura, gente Dá vontade de apertar Dá vontade de deitar em cima Parece um tapetão E ela não tem preferência pra uma raça só, não, né? A gente vê aqui três raças aí Três ou quatro raças aqui diferentes Sim, Golden, Lulu da Pomerânia, acho que é isso, né? Isso, isso Que esse Lulu da Pomerânia é aquele cachorro da família real, inglesa, não é? Sim Que eles gostam muito Sim, aí ela também tem o Golden Retriever, né? Que, ai gente Esse cão é muito legal Tudo pra mim Ele vem educado de fábrica Você não precisa se preocupar, é verdade E de próximos nós temos também, é um cachorro, mas ele é muito famoso, viu, gente? É o Plínio, ele é o filho da Anitta Ela, quando faz todas as campanhas possíveis que ela pode Enflaca ele Enflaca ele, ela enflaca ele Ele tem estilo, né? Ele é um meme Não, ele é um meme Ele tem estilo Ele é da raça Galguinho Italiano É, é um cachorro de corrida, sabia? Ah, é? É, ele é um cachorro criado para corridas Também, olha que ele tem uma cumprimento É, ele tem umas pernonas Assim, ele é esguio É magro Bem magro E ele é feito Eu acho que acredito que não tenha mais corridas assim, né? Mas Que legal Mas ele é uma raça para isso E ele Na verdade, não só ele A maioria dos pets são muito inteligentes Mas a Anitta posta Os stories dela com ele Gente Ele fala Igual a Tati, a gente estava conversando aqui nos bastidores Ele fala do jeito de cachorro, né? A gente tem a mania de falar Ah, só falta falar Mas eles falam Fala também É verdade Você fala em cachorrez, exato Basta você entender Sim, você tem que estudar a língua do cachorro Exatamente Isso, vamos lá para o próximo O próximo é a Marina Rui Barbosa Ela aqui também tem Gente, ela tem uma coleção de gatos Não, essa aqui não Essa aí é a Luísa Já já a gente fala dela Vamos lá para Aqui Aqui Tá aqui Isso, a Marina Gente, a Marina Ela tem uma coleção de gatos Jura? Esse é o João Mas eu não vou nem arriscar Falar o nome dos gatos dela Porque eu já perdi as contas Sério? Ela tem quantos? Ah, eu acho Da última vez Eu acho que ela tinha sete ou oito Nossa Ela tem uma coleção E assim, não é de raça, tá? Ah, é? Qualquer raça Ela pega Nesses dias ela postou um Olha que legal isso Que parecia o seu filho Ela tem um que é igualzinho ao seu filho Sério? Uhum Igualzinho ao Yoda Olha, só que jovem Eu acho legal essa coisa de adotar, né? Sim Porque Poxa, é muito legal E parece que eles vêm com mais amor daí Quando você adota É verdade Né? De próximo nós temos a Luísa Que é o que você colocou Isso aqui Você sabia o nome dessa cachorrinha? Hã? Muito engraçado Você não imagina É uma chihuahua, né? É uma pincher É uma pincher? Uhum Hã, qual que é o nome dela? O nome dela é Gisele Pincher Caramba Gisele Pincher Sim, em homenagem à amiga Gisele Pincher E ela colocou A sua amiga A minha amiga, sim, claro Ela colocou Gisele Pincher Ela é uma pincher número um Né? Que tá com a Luísa aí Se eu não me engano Desde finalzinho de 2018 Pra começo de 2019 E assim, é o chaveirinho, né? Aonde vai ela estar E é um barato Vai dentro da bolsa, né? Sim, não Vai em qualquer lugar, né? Uma coisa que essa raça tem É que eles não sabem O real tamanho deles Eles se acham assim Um Doberman E olha que assusta muito Lógico que assusta Claro que assusta É aquela história, né? Baixinho invocado É, bem isso, né? É isso E pra encerrar Eu trouxe o Whindersson Ele com a Mora Mas também eu não consegui Uma foto com a Regina A Regina é uma vira-lata Que ele adotou Que legal Ele é a primeira, na verdade É a filha primogênita dele E depois ele ganhou a Mora Que também é dele Ai, gente, olha As duas Muito divertida a foto É, nasceram uma pra outra Pra ser irmãs mesmo Ele posta os stories Essa Regina Eu acho que eu não consegui Achar tanta foto dela Porque ela é virada no 70 Ela não para Ela sobe no sofá dele Ela come as coisas dele E ela, tipo assim, ó Ela é um meme Ele tem umas fotos dela Que ela é o meme A Regina Já a Mora já é mais recatadinha Mas também quando pega fogo Com a Regina É só o Whindersson mesmo Porque nem Deus Porque nem Deus É São maravilhosas Muito legal isso Muito legal Então todo mundo tem que ter Uma história com cães, né Com os pets Com os gatos E tudo mais E isso é muito legal É coisa de família mesmo E já falando em história Conta a sua Deixa a gente ver a sua Tá bom, tá bom O ano passado Eu queria um Adotar um gato E daí Através do Matheus Ele teve Uma gata de rua Que teve os filhotes E eles recolheram Na casa dele E ele falou Tá aqui Você vai querer Escolher por foto Inclusive E daí Veio esse menininho aqui Que é o Yoda Essa foto tem um ano Foi quando ele chegou Foi o primeiro dia Que ele estava em casa Olha isso, gente E como ele é virado Em orelha Chegou É só a orelha É Por isso ele ganhou O nome de Yoda Ou o mestre Yoda Do Mestre Jedi Olha seu pai Meu filho Praticando bullying Desde o nascimento Verdade Pois é Aí essa coisinha Que virou Essa coisa aqui Agora Gente Olha isso O rapaz Esse é o rapaz Esse é o Yoda Inclusive Parece que a orelha Eu acho que encurtou Então eu acho que a orelha dele Foi pro olho Olha o tamanho do olho dele O tamanho da orelha encurtou Inclusive a noite já falou Você tem que mudar o nome dele Porque ele deixou de ser Yoda É verdade Tá lindo Tá lindo O rapaz Muito bom Então o rapazão de um ano Aí já tá E faz muita arte também Ah Normal Esse negócio de falar Ah tenha gatos Porque eles são mais tranquilos Que cachorro Não São bagunceiros também Antes do Yoda Eu tive um gato Que era extremamente tranquilo Eu até achei que o Yoda Seria assim Porque era uma coisa do gato Sim Mas aí Rompeu 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 com a tradição Veio diferenciado Vamos mostrar o meu agora Vamos lá o teu Cadê Tá aqui Conta essa história aqui De muitas fotos Muitas fotos A evolução do tempo Então vou começar Na ordem sequencial Que a gente vê lá em cima Da esquerda pra direita É o Bartô Ele é um pitbull Aquela foto ali Foi no primeiro dia Que ele chegou em casa Eu e o Bruno Meu noivo A gente decidiu comprar o Bartô Após alguns meses Do falecimento da Aisha Que era outra pitbull Que faleceu menina Enfim Aí veio o Bartô Que era muito parecido Com a Aisha E ali pequenininho No pé do Bruno Ele era daquele Tamanzinho Roncava pra dormir Depois na outra foto Um frio que fez No inverno de 2016 Aqui em Três Lagos De roupa De roupa Ai, tão lindo Meu filho Ai, que perfeito Deixa eu me segurar Isso, é A foto seguinte Um presentinho Que é o pneu Que vários pitbulls adoram Menos o meu Ele não gostou do brinquedo Sério? Só a foto que ficou bonita Porque o brinquedo Não serviu de nada Na foto seguinte Ele e o Bruno Tal pai, tal filho Eles estão na mesma pose É verdade E a última foto É a foto mais recente De como ele é hoje Aliás, em cima da minha cama Esse é o Bartô Que tem quatro anos O meu pitbull Que... Essa a gente tava brincando Do pincher, né? Que pincher não tem noção Do tamanho Pitbull também não Pitbull é enorme Tem tamanho É grande Não sabe que é grande Porque eles pensam Que é neném Já adulto E continua pulando no colo Sobe no sofá Sobe no colo E é um dengo Que não acaba Esse é o Bartô Que legal E vai contra aquela coisa De pitbull É um bicho brabo Aquela coisa Vai contra Vai contra totalmente Aliás, na minha opinião Coisa de criação Coisa de criação Com certeza Com certeza Qualquer raça Qualquer raça O animal já tem O instinto próprio dele E o resto é criação Não pode deixar faltar O básico Água, ração, vacina O resto Amor, carinho, educação Pronto aí, ó Pronto Aí vira esse pitbull Coisa mais linda de mamãe Pronto, chega Não tem como se conter Tá bom Não tem Porque é muita fofura Agora o seu momento Intimalia Ai, gente Minha filha Sofia Verdun Essa daí Essa daí tem dois anos Totó É assim Como que eu posso dizer Nos meus dias de glória De luta De felicidade De tristeza Ela sempre Sempre tá ali comigo Sofia tem dois anos É A raça dela É Eliazapso Eu comprei no término Da minha faculdade Ela É E na verdade Foi um dos meus Maiores Melhores Presentes Porque Ela é Muito inteligente A primeira fotinha ali Ela tava com três meses Da direita E Assim que ela chegou Eu falei assim Meu Deus Eu não quero fazer mais nada Eu quero ficar com ela O tempo todo Eu não quero estudar mais Eu não quero ir trabalhar mais Eu tenho que ficar com ela E eu acho que Isso representa muito Na verdade A mãe do ser humano É claro De criança Que a gente não quer Eu não sou mãe ainda Mas eu sempre vejo as pessoas Falando A gente não quer deixar os nenéns Mas é isso Ela é muito arteira Muito sapeca Mas pra encerrar Eu vou dar um conselho Quem não tem pets em casa Nenhum Adote Verdade Adote Ou adquira um também Porque assim Eles são maravilhosos Maravilhosos É uma coisa É um amor gratuito É gratuito É isso mesmo Eu pensei que você ia trazer a gatinha Ah então Minha Isis Ela Eu tenho fotos dela Mas como ela é muito sapeca Eu tava até falando com a Tati Eu não tenho uma foto minha com ela Quando ela era pequenininha Eu só tenho uma foto dela Entendeu? Mas aí eu não trouxe hoje Mas fiquei de procriminação Com a filha Meu Deus do céu E esse negócio de colo Só pra gente encerrar Quando o Bartô era neném Eu ficava com ele no colo Pra cima e pra baixo Gente E o Bruno falava Para Deixa o cachorro no chão Aí eu Não, mas ele vai crescer Ele vai virar um pitbull Que vai pesar O meu peso E eu não vou aguentar mais Então deixa eu aproveitar esses meses E assim foram os primeiros meses E cresce muito rápido Né Tati? Muito rápido E ganha peso muito rápido Eu tenho amigos que tem pitbull Que tipo A gente vivia na casa deles E eles Tipo assim Você piscou Eles já estão batendo no joelho Da gente De tamanho Porque cresce muito rápido E de força também E de força Ele me derruba Eu tenho certeza Que você não sai Pra passear com ele Ele que sai Pra passear com você Eu não puxo Tem que ir com o Bruno Ah Tá bem Pois é